E amanhã o Festi Verão começa às 5 horas da tarde e vai oferecer uma série de atrações que vão entrar pela noite. E quem vai trazer os detalhes dessa maratona de show é o repórter Cláudio Rocha ao vivo pra você. Olá Cláudio, tudo pronto aí pro Festi Verão? Olá Gilvã, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha Gilvã, o sábado promete muita emoção, ao todo serão mais de 12 horas de festa. E um público superior a 30 mil pessoas. Aqui comigo Yuri Rocha, o organizador dessa grande festa. Yuri, boa noite. São mais de 10 atrações, quais são elas? Isso, boa noite. Vamos começar a festa às 17 horas com Luanzinho Moraes, depois teremos Mariana Fagundes, Aviões de Forró, Wesley Safadão, Gustavo Lima, Mano Walter, vai ter os Faranes também, Quinto Raul, o Hélito Gordinho e também o Léo Santana. 25 mil metros quadrados de área, mas fala um pouco sobre essa grande estrutura. Então nessa Arana que comporta 25 mil metros quadrados, né, pra atender com toda a segurança, todo o conforto, nós vamos ter três áreas aqui, que é o Lauge, o Verão e o Camarote Aju. E a TV Atalaia vai mostrar toda essa festa ao vivo, transmitir ao vivo a partir das 10h30 da noite. Isso aí, agradecer à TV Atalaia por todo o apoio ao Festi Verão. E tá levando essa festa não só para o Estado de Segipto, tá levando essa festa para o mundo, com todo esse apoio e essa transmissão maravilhosa que vocês prepararam toda essa estrutura pra oferecer ao nosso público. Yuri, muito obrigado. Gilvan, uma das atrações já está aqui comigo. Olha só a irreverência da banda do Grupo Faranes. O que é que essa turma promete pra amanhã? Boa noite. Olha, o bicho vai pegar fogo. Vem embora, vem assim embora pro Festi Verão, papai. Pô, como é que vai ser, Talibit? Ah, como é que vai ser? Vai ter cúmbia, vai ter pagode, vai ter rock, vai ter reggae, vai ter... Poupa na bunda, papai. Vamos cantar. Essa menina tem o tique nervoso, escuta o solinho até mexer gostoso. Até dentro de casa seu tique nunca para. No final de semana tem faranis, a cachaça, a casa, a cadeira e o sopá. Só não pode mais parar no movimento. Tome, tome, tome. Chupa, Brasil, venha pra cá, viu? Festa em verão, papai. Vai pegar fogo aqui no Camarote Lounge, viu? Fora que tem muita banda boa, muito swing, muita coisa. Vem aqui, olha, é a roupinha da gente, vai ser surpresa. É isso aí, a festa promete, Gilvan. Ok, Cláudio. Muito obrigado, vai ser uma boa festa mesmo.